Um Demolidor Um Demolidor Um Demolidor Um Demolidor Segura essa que é Pedra Regueiro No Comando DJ Vando Black O Fabuloso Um Demolidor Um Demolidor Um Demolidor Eita porra! Eita porra! Chegou um DJ que bate forte na cabeça das gatinhas! Day Day Vando Black O Verdadeiro Demolidor de Maceió Demolidor Demolidor Eita porra! Eita porra! Eita porra! Day Day Vando Black Black Esse tem que respeitar mané! Ahhh Ahaháhá Ahahaháháha Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.